Oi gente, eu achei uma tag que super fechou comigo, porque o nome da tag é Eu Amo Gordice e como eu amo gordice, eu pensei por que não responder umas perguntinhas sobre comida porque eu acho que a melhor coisa depois de comer é falar sobre comida ou pensar sobre a próxima vez que eu vou comer. Acontece. A primeira pergunta é, prefere doce ou salgado? E eu gosto muito dos dois, gente. Entre uma batata frita e um bolo, meu coração ficaria dividido. Mas se eu for pensar no meu dia a dia mesmo, eu tenho muito mais vontade de comer doce do que salgado. Até porque, é tipo assim, que doce também é mais fácil, né? Tu pode ir ali no postinho da esquina, na lojinha de conveniência, comprar um chocolate e comer. Uma batatinha frita bem feita já é meio difícil, entendeu? Eu teria que dizer doce porque eu como doce todo dia. É uma coisa assim, é muito difícil eu comer almoço, eu comer, sabe, jantar e não comer um docinho depois. Claro que não é uma porção gigante, mas eu preciso de uma coisa pra adoçar o bico. Eu sempre lembro da minha avó, a minha avó que já faleceu, a vó Eloísa, que ela dizia que quem não come sobremesa fica com boca de lacaio. Então sei lá o que isso significa, mas eu sempre como um docinho. Então eu como ou uma colheradinha de Nutella, não uma colherada muito grande, né gente? Uma colheradinha de chá, uma colher de chá, uma colherzinha de chá de Nutella, ou de leite condensado, ou de doce de leite. Eu sempre deixo um chocolatinho, não a barra grande, eu nunca compro a barra grande aqui pra casa, eu compro as pequenininhas, porque eu tenho um problema assim com porções, eu tenho que começar a comer e terminar, entendeu? Então eu compro a pequenininha ou um bombom, então depois do almoço, depois da janta eu sempre como um docinho. Então entre doce e salgada eu vou ter que dizer doce, apesar de gostar também muito de coisas salgadas. Pergunta 2. Se fosse para escolher uma gordice que pudesse comer todos os dias, o que escolheria? Eu consegui provar essa semana e isso aqui é muito incrível, é o leite moça, versão cremosa. Então dá pra comer de colher, assim, sabe? Muito, muito incrível. Muito, muito incrível. Então eu diria o Nutella ou esse leite moça aqui, porque parece que a pessoa tá comendo um pudim, sabe? Sabe pudim com bastante leite condensado? Então é uma coisa incrível. Então eu acho que isso aqui ou a Nutella todos os dias pro resto da minha vida não me importaria. Ou então um pão, aquele pão, sabe? Que acabou de sair da padaria, que ainda tá quentinho, com um pouquinho de manteiga com sal. É, um desses três. Qualquer um desses três eu comeria todos os dias da minha vida sem ficar triste. Número três é gosta de cozinhar ou prefere comer fora? Ai, prefiro comer fora toda a vida, gente. Toda, toda a vida. Porque eu sou muito preguiçosa. Não é nem de cozinhar que me dá preguiça. Me dá mais preguiça depois limpar tudo do que cozinhar em si. Então me convida pra jantar, cara. Me convida pra jantar, porque é um dos meus programas preferidos. É sair pra jantar, conhecer um restaurante novo. Adoro. Marina, vamos no Outback comer aquele pãozinho maravilhoso deles que tem mel e também com uma manteiguinha? Vamos. Marina, vamos no Applebee's comer baked potato cheio de sour cream e também aquelas costelinhas barbecue? Vamos. Até porque, gente, eu não cozinho bem. Então eu prefiro mil vezes ir num lugar legal e pagar, sabe? Leve meu dinheiro e me alimente direitinho do que eu mesma cozinhar. Adoro, adoro sair pra jantar. Adoro sair pra descobrir coisas novas, comer coisa diferente. Amo, amo, amo de paixão. Cara, me convida. Me convida pra jantar. A pergunta número 4 é prestar uma coisa que é saudável, mas que é gostosa. E assim, o meu paladar é muito infantil e eu não gosto de quase nada que seja saudável. Mas assim, agora com a idade e tudo mais, eu estou tentando gostar mais de salada e dessas coisas. E tem dois itens que eu gosto muito que são saudáveis. Eu gosto muito de cenoura. Cenoura eu gosto de fazer pire de cenoura. Ou então uma cenourinha crocantinha, sabe? Tem um restaurante aqui perto de casa, o Pimenta Rosa, que uma das entradinhas é um copinho que vem com um monte de cenoura. Elas vêm tipo em tirinhas, assim, compridinhas, bem crocantezinha. Aí tu bota um molhinho, bota um salzinho, fica bem gostoso. E eu gosto da crocância. E também gosto de rúcula. Cara, adoro rúcula. Pra mim, boto rúcula em tudo. Inclusive, pizza com rúcula, que era uma coisa que eu, sabe, dava risada dos outros. Se eu tivesse um amigo meu pedindo pizza com rúcula na pizzaria, sério, mano. Rolava bullying. Bullying forte. Por que que tu vem comer pizza e me bota essa floresta em cima da pizza? Não me fazia sentido. Mas rúcula é muito gostoso. Hoje em dia eu gosto de pizza com rúcula. Então é saudável, mas é gostoso. Rúcula e cenoura. Número 5. Algo que nunca comeu, mas tem muita vontade de experimentar. Ai, bolo de churros. Aquele bolo de churros que foi, sei lá, uma coisa louca no Instagram, nos blogs, por aí. Todo mundo postou foto do bolo de churros. Cara, eu preciso do bolo de churros na minha vida. Porque eu amo churros e eu imagino que churros em bolo também deve ser uma coisa absurda. Porque doce, leite e fritura é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Então eu acho que o bolo de churros é um sonho a ser conquistado. Número 6. Um programa de TV culinário. Eu amo tantos, mas tantos eu posso dar muitas dicas. Eu gosto muito dos programas da Nigella. Porque eu acho que a Nigella é um nível de identificação. Que ela fala da comida, ela praticamente tem orgasmos enquanto ela fala da comida. Ela fala de um jeito e ela faz umas caras assim, hum, chocolate. Então eu me identifico, porque pra mim uma das coisas mais maravilhosas da vida realmente, mais prazerosas, é comer. Adoro o Jamie Oliver, todos os programas do Jamie Oliver. Ele tem, ele fez um especial sobre a Itália, muito legal. Ele também fez um outro só de comidinhas de 30 minutos, um outro de refeições de uma hora. Então tudo do Jamie Oliver eu também acho muito, muito bacana. Eu adoro aquele programa Man vs Food, que é o cara que vai em vários, naqueles restaurantes que tem tipo desafio, sabe? Coma 20 hot dogs e ganhe sua foto na parede da fama e coisas assim. Então ele vai passando por esses lugares. Ou então coma por nossa porção de sorvete, que é de 10 litros. E sempre tem tipo um tempo que a pessoa tem pra comer aquilo. Então ele faz essas competições, esses desafios. Eu acho muito legal, adoraria ter esse emprego dele. Ele deve passar mal depois, mas parece divertido enquanto ele tá fazendo. E é legal, porque eu mostro muita comida bacana. Também agora eu tô gostando muito de um que chama Chef's Table, que tem no Netflix. Que é um programa que não é muito focado em receita, mas é focado na vida de chefes mais famosos. Então os chefes contam como é que foi a vida deles, como é que foi a infância, como é que se interessaram por comida, como é que abriram o primeiro restaurante, as dificuldades da profissão, como é que chegaram ao sucesso e tudo mais. Então enquanto eles vão contando, enquanto tu vai vendo a vida deles, também vão aparecendo todos os pratos que são os mais famosos, assim, do cardápio deles. Então é muito legal, tem muita comida bonita e muita história bacana, recomendo muito, tem no Netflix. Eu gosto muito de Masterchef e Masterchef Junior, que é aquele com o Gordon Ramsay. O Masterchef... Ai, Masterchef Junior é muito legal, porque são criancinhas! Criancinhas desse tamanho, cozinhando e fazendo umas coisas muito incríveis e muito lindas. E o programa é muito fofo, sabe? E as crianças são uns amores, não tem aquela coisa da pessoa tentar passar por cima da outra, é toda uma coisa fofa, meiga. E vamos nos ajudar para fazer o nosso melhor. E as comidas são muito, muito gostosas. E o outro que eu gosto também, que é a versão adulta, que é a original, na realidade, também é mais legal, claro. Tem muito mais gente se esfaqueando pelas costas e tal, o pessoal fazendo de tudo para, né, para vencer. Mas também é muito legal e surge, assim, e eu sempre vejo isso quando eu estou com fome. É impressionante, eu sempre vejo esse programa quando eu estou com fome. E eu fico meio que me torturando, porque eu fico vendo aquelas comidas lindas, a minha barriga está roncando, porque normalmente é tarde da noite, sabe? Tarde da noite. Aí eu acabo indo para a geladeira, pegar qualquer coisa para comer, só para, sabe, matar a minha satisfação. Então, mas são os que eu recomendaria agora, que são os que eu estou mais curtindo. Por último, a pergunta sete é, quem vou convidar para o jantar? E tem que ser gente que a gente conhece, ou pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer uma, inclusive gente que eu não conheça, eu super convidaria os meus cinco maridos imaginários. George Clooney, Robert Downey Jr., Tom Hiddleston, Jon Snow, Kit Harington, Jon Snow, João das Neves, amor do meu coração. E, por último, o Bené Cumberbatch, Benedict Cumberbatch, que eu adoro. Então, eu convidaria todos eles, seríamos nós seis, comendo gordiças, conversando. Enfim, seria lindo, seria a melhor noite da minha vida, basicamente. Mas é isso, essa é a tag, espero que vocês tenham gostado das perguntas e das respostas. Um beijão, gente, até a próxima. Tchau, tchau.